Cerqueira dos senhores deputados Raul Belém e Roberto Andrade. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 102 de regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, quando era aprovada e solicita a sua subscrição. Nessa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fada do dia que compreende discussão e votação de pareceres sobre a posição e sujeito de apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento da senhora deputada Beatriz Cerqueira, que requer retirada de pauta do PL 545-2019. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas, senhores deputados, que aprova o planejamento como se encontra. Aprovado. Peraí que é isso. É, retiro. Ah, o senhor é relator? É. É 2716? É, retiro. Não sei, aqui, ele já teve vista, está vendo? Tem que retirar mesmo. Requerimento de autoria, deputado Raul Belen, que requer retirada de pauta do PL 2716-2021. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, senhores deputados, que aprovam. Maris, como se encontra? Aprovado. Projeto de Lei Complementar nº 20 de 2019, em primeiro turno, altera o artigo 5º da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969. Autor, deputado Coronel Henrique. Relator, deputado Duarte Becher. Com ausência do relator, retiro de pauta por falta... Não, não vai redistribuir, não vai fazer nada. Vai reabrir. Em reunião anterior, foi adiada a discussão do parecer pela aprovação na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. A matéria continua em discussão. Não há oradores inscritos e cessa a discussão. Em votação. Tem vossa excelência a palavra. Pela ordem, presidente. Eu apresento o requerimento para adiamento de votação. Em votação, requerimento de votação do projeto de lei complementar nº 20 de 2019. As senhoras deputadas e os senhores deputados que eu aprovam, maneiras como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 5.021, de 2018. Em primeiro turno. Dispõe sobre prazos e procedimentos para que a companhia de saneamento de Minas Gerais Copasa realize intervenções em vias públicas. Autor, deputado Isauro Carlais. Relator, deputado Roberto Andrade. Em reunião anterior, foi concedida visto parecer pela aprovação na forma do substitutivo nº 2. E a matéria continua em discussão. Alguma observação? No andamento da discussão, foi apresentada uma proposta de emenda. Sr. Presidente, a emenda do deputado Ione Pinheiro, qual nós parecerá pela rejeição, porque consideramos que a emenda é inexequível frente à realidade e à complexidade da prestação de serviços de água e desgotamento sanitário. E ainda municípios que possuem regramento específico para toda e qualquer intervenção. Além disso, alteração dos prazos, impondo prazos indistintos dos definidos pela A.R.A.S.A.E.M.G. Acarretará aumento de custos imediatos, o que será repassado ao usuário, mediante revisão tarifária. Portanto, entendemos que a emenda preterida é inviável, barrando em óbvios impossíveis de que serem superados. Nós parecerá pela rejeição da emenda. As presidências informam que, nos termos do artigo 124.2 do Regimento Interno, a discussão da proposição é feita no seu todo, inclusive sobre a emenda. A matéria continua em discussão? Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer só o propósito de emenda. A senhora deputada, as senhoras deputadas, que eu aprovo, permaneço como se encontro. Aprovado. Em votação, a emenda comparecer pela rejeição. Vota a emenda, né? A proposta de emenda com a opinião contrária do relator. Em votação, se eu votar sim, se eu voto é para rejeitar. Em votação, a proposta de emenda. Em votação, a proposta de emenda. Senhoras deputadas e senhores deputados, que aprovam a emenda, permaneçam como se encontram. Vou votar com o relator. A proposta foi rejeitada com o voto favorável da deputada Beatriz, em branco da Beatriz Serqueira. Está falhando aí? Estava desligado, mas acho que agora ligou. Projeto de lei 2233-2020, em primeiro turno, regulamenta a instalação de comitês de prevenção e solução a disputas em contratos continuados, administração direta e indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado de Minas Gerais. Autora, deputada Laura Serrano. Relator, deputado Raul Belém. Em reunião anterior, foi concedida a revista do parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1. A matéria continua em discussão. Só um minutinho, presidente. Presidente, estou apresentando o requerimento para adiamento de discussão desse projeto. Em votação, o requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que requer o adiamento da discussão do projeto de lei 2716-2233-2020. Em votação, o requerimento, as senhoras deputadas e senhores deputadas com a própria maneira como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 2716-2021. Foi retirado. Foi retirado, não é? Projeto de lei 918-2019, segundo turno. Altera a lei 14.184, de 30 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública. A proposta foi aprovada em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2. Cabe-nos, nos termos regimentais, examinar em segundo turno o mérito da matéria e elaborar a redação do vencido, que é parte integrante desse parecer. A nova proposta atribui nova redação ao parágrafo 3º do artigo 59 e ao artigo 60, ambos da lei 14.184, de 30 de janeiro de 2002. O referido parágrafo 3º do artigo 59 estabelece que os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. A nova redação da proposta determina que os prazos expressos em dias contar-se-ão em dias úteis. Na vigente redação do artigo 60, fica definido que, salvo previsão legal, o motivo de força maior comprovado, os prazos processuais não se interrompem nem se suspendem. Conforme a proposta, fica suspenso o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, e por motivo de força maior, devidamente comprovado. Como mostra o autor da matéria, em sua justificação, o objetivo é ajustar as regras do processo administrativo estadual ao novo Código de Processo Civil, Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015. Cabe-nos opinar favoravelmente sobre a matéria que aperfeiçoa o processo administrativo estadual, notadamente a alteração feita pelo substitutivo número 2 desta comissão, aprovado em primeiro turno no plenário. Por razões de terca legislativa, elaboramos a emenda ao final do parecer. Nesta emenda, ajustamos o comando modificativo do artigo 4º vencido, de modo a indicar, com precisão, que a nova redação será dada ao CAPT e não ao artigo como em todo. Desse modo, garantimos a manutenção dos parágrafos do artigo na lei vigente. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 908, de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Desse é o artigo 4º do vencido, a seguinte redação. Artigo 4º, o CAPT do artigo 60 da Lei nº 14.184, de 30 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 60, os prazos processuais não se interrompem, nem se suspendem, exceto, 1, nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. 2, por motivo de força maior comprovado. 3, quando houver previsão legal, encontrar. Em discussão, o parecer. Sobre a mesa, a proposta de emenda do deputado Sargento Rodrigues, Sargento Rodrigues, a qual deixo de receber, por estar contemplada no parecer. A matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, isso é a discussão em votação. A senhora deputada e os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 3.276, de 2016, em primeiro turno, dispõe sobre a omissão de comunicação da ocorrência de crime e ato infracional em próprios públicos e das outras providências. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Relator, deputado Roberto Andrade. A quem concedo a palavra para proferir o parecer. Presidente, nós estamos pedindo diligência à Contraloria-Geral do Estado de Minas Gerais e à Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento de diligência. A senhora deputada e os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 2.992, de 2021, em primeiro turno, modifica as condições de pagamento de débitos tributários no âmbito do Estado. Autor, deputado Elita Arquínio. Relator, presidente. De autoria, deputado Elita Arquínio. Projeto de Lei em Epígrafe. Modifica as condições de pagamento de débitos tributários no âmbito do Estado. A proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, condicionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a proposta dessa comissão para receber o parecer quanto ao mérito. Por todo o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.992, de 2021, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Nós estamos, nosso parecer é pela manutenção do parecer do substitutivo nº 1, aprovado na CCJ. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incerra essa discussão. Em votação. As senhoras deputadas, senhoras deputadas, com a própria maneira como se encontra. Projeto de Lei nº 3.137, de 2021, altera a Lei nº 23.801, de 21 de maio de 2021, que institui o plano de regularização e incentivo para retomar a atividade econômica no Estado de Minas Gerais, recomeça a Minas e dá outras providências. Autor, deputado João Magalhães. Relator, deputado Roberto Andrade. A quem concedo a palavra para proferir o parecer. O Projeto de Lei tem como objetivo alterar a Lei nº 23.801, de 21 de maio de 2021, que institui o plano de regularização e incentivo a retomar a atividade econômica no Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Pretende estipular que, por um período superior a 70 dias, tiver pendente pela Secretaria de Estado de Fazenda a avaliação de bens e direitos transmitidos por causa mortes ou doação e constando a declaração de bens e direitos. A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se favoravelmente à matéria, ressaltando a viabilidade da iniciativa parlamentar para deflagrar o processo legislativo. Quanto aos aspectos do mérito que compete a essa comissão analisar, culpo ressaltar que, na esteira que manifestou o autor, a Secretaria de Estado da Fazenda vem enfrentando o grande acúmulo e sobrecarga de trabalho, que vem ocasionando atraso na avaliação da declaração de bens e direitos. Dessa forma, a proposição é meritora e atende o interesse público, na medida que visa minimizar tal gargalo, possibilitando que a Secretaria de Estado da Fazenda considere como base de cálculo os valores declarados pelo contribuinte. Tem razão a comissão antecedente, quando argumentou que, por força do artigo 142 e 149 do Código Tributário Nacional, nada impede que a Fazenda Público Estadual continue promovendo o lançamento de ofício suplementar de alguma diferença de imposto apurada, observando o prazo decadicional. Não obstante, entendemos, por deixar claro, que tal proposta não ressalva, no fim, evitar qualquer litígio decorrente da alteração hora realizada. Em razão disso, bem como promoveram o ajuste da redação, apresentamos o substitutivo ao final redigido. Passa a presença, Vossa Excelência, uma vez que esse projeto é de minha autoria. Em discussão, aparecia. Encerra a discussão. Em votação, apareça. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo à presidência ao deputado João Magalhães. Segunda fase, terceira fase, não? Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 9.321, 2021, turno único. Requer seja formulada a manifestação de aplausos ao deputado federal Ercílio Coelho de Nis, pela brilhante atuação em prol do Estado de Minas Gerais. Autor, comissão de assuntos municipais e regionalização. Em votação, requerimento. A senhora deputada, os senhores deputados, com a própria maneira como se encontram. Voto em branco, presidente. Com voto em branco, deputada Beatriz Sequeira, o requerimento foi aprovado. Requerimento 9.398, 2021, turno único. Requer seja encaminhado ao governador do Estado e ao secretário de Estado de Fazenda, pedir de providência para o retorno das atividades na administração fazendária em João Pinheiro, no noroeste de Minas, designando servidores para referir a unidade. Autor, deputado Elismar Prado. Em votação, requerimento. A senhora deputada, os senhores deputados, com a própria maneira como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.399, 2021, turno único. Requer seja encaminhado ao governador do Estado e à secretaria de Estado da Fazenda, CEF, pedir de providência para a designação de servidores pertencentes ao quadro desta secretaria, com o objetivo de permitir a manutenção da administração fazendária de IBIAR. Autor, deputado Elismar Prado. Em votação, requerimento. Senhora deputada, os senhores deputados, que a própria maneira como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.409, 2021, turno único. Requer seja encaminhado ao governador do Estado e pedir providência para que a extraordinidade de entrega da medalha do Dia de Minas em Mariana seja realizada de forma econômica, de forma a onerar o mínimo possível os cofres públicos do Estado. Autor, deputado Tiago Cota. Em votação, requerimento. A senhora deputada, os senhores deputados, que a própria maneira como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase. Recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de autoria do deputado Coronel Sandro. Requerimento 10.483, 2021. Requer seja realizada audiência pública para debater o impacto da proposta de adesão do Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal na situação funcional dos servidores do Estado. Requer ainda que sejam convidados para essa audiência as seguintes autoridades. secretário de Estado de Planejamento, secretário de Estado da Fazenda, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, chefe da Polícia Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Em votação, requerimento. A senhora deputada, os senhores deputados, que a própria maneira como se encontra. Aprovado. Requerimento 10.525, 2021. De autoria, deputada Ione Pinheiro. Requer seja realizada audiência pública para debater com a Petrobras, Unidade Regap Refinaria Gabriel Passos, o serviço de remoção de macrofitas da Lagoa de Ibirité. Em votação. Requerimento. A senhora deputada, os senhores deputados, que eu aprovam e permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 10.621, de autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requer seja encaminhada à Governadoria do Estado o pedido de providências para o imediato cumprimento da Lei nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2019, que institui a política estadual de segurança de barragens, tendo em vista que, após quase três anos de sanção da lei, o dispositivo que prevê a caução ambiental por parte de empreendedor para cobrir possíveis danças sociais e ambientais, previsto no artigo 7, referido à lei, ainda não foi regulamentado. Para encaminhar, presidente? Tenho a vossa excelência a parar para encaminhar. Para que todos os colegas parlamentares possam acompanhar, tão logo começou essa legislatura, o primeiro projeto de lei, inclusive com forte mobilização popular, que nós apreciamos e votamos, foi exatamente uma legislação relacionada ao descomissionamento das barragens em relação aos grandes empreendimentos. Foi a Lei nº 23.291, tanto é que ela é de fevereiro de 2019, a política estadual de segurança de barragens. Nós votamos essa legislação na sequência de um segundo grande crime que aconteceu no nosso Estado, que foi o rompimento da barragem em Brumadinho, onde 272 pessoas foram assassinadas, além de todo o estrago em relação à Bacia do Paraopeba. Três anos depois, um dispositivo importantíssimo, que é exatamente esse caução ambiental, que deve ser feito por parte das empresas, não foi regulamentado. Então, a nossa solicitação é para que o governo do Estado possa tomar providências para que este ponto da legislação seja cumprido, para que nós possamos ter uma legislação cada vez mais eficiente e cada vez mais pedagógica, para que as mineradoras não apostem no risco, não achem que não precisem fazer nada, porque o rompimento da barragem seria mais barato para elas. Foi o que nós identificamos com o rompimento da barragem, tanto em Mariana quanto em Brumadinho. Então, por isso, essa solicitação ao governo do Estado, eu queria pedir a votação favorável dos colegas para que a gente possa fazer exatamente esse dever de fiscalização. Então, a legislação já existe, nós estamos pedindo ao governo do Estado que promova a regulamentação conforme lei aprovada por nós e sancionada pelo governo do Estado. Só a providência. Em votação, requerimento. A senhora deputada e os senhores deputados que aprovam a lei como se encontra. Aprovado. Último requerimento. De autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento 10.611 de 2021. Requer seja encaminhado à governadoria do Estado pedir de providências para imediato cumprimento da Lei nº 23.291, 25 de fevereiro de 2019, que institui a política social de segurança de barragem, tendo em vista que o parágrafo 2º do artigo 3 da lei prevê que o empreendedor responsável por barragem alterada pelo método amontante, atualmente em operação, promoverá em até três anos, com taxa da data de publicação da lei, a migração para tecnologia alternativa de acumulação ou dispositivos de rejeitos e resíduos e a descaracterização da barragem. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, tem vossa excelência a palavra. Verdade, esse requerimento cumpre a mesma função fiscalizatória que nós pudemos identificar que ainda faltam 51 barragens para o descomissionamento e o prazo final, de acordo com a legislação, é fevereiro de 2022. Nós estamos aí no final de outubro e, portanto, é necessário a intensificação por parte do governo do Estado para que a legislação, a mesma que nós aprovamos após o segundo grande crime da Vale, com o rompimento da barragem, em Brumadinho, em janeiro de 2019. Na sequência, nós aprovamos uma legislação que teve intensa participação da sociedade na definição de uma política estadual de segurança de barragens possa ser cumprido. Então, é mais uma solicitação ao governo do Estado para que tome as providências necessárias. Está finalizando o prazo. Nós temos ainda mais de 50 barragens que não foram descomissionadas. Então, é por isso que eu apresentei o requerimento e peço a aprovação dos colegas para que a gente dê sequência a essa função fiscalizadora e de cumprimento da legislação em vigor. Em votação, o requerimento. A senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença de todos. Deus abençoe. Saúde e paz para todos. Determina a laboratura da ata em seus trabalhos. Amém. 3D. 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 Obrigado.